Na tarde deste domingo, uma abordagem policial acabou com perseguição e troca de tiros no bairro Bela Vista. Durante a fuga, suspeitos bateram na viatura da PM. O carro usado pelos suspeitos é esse Siena Prata, que ficou abandonado na rua Anchieta, no bairro Bela Vista. De acordo com a PM, a ocorrência começou depois que policiais militares faziam patrulhamento preventivo aqui pelo bairro Bela Vista e receberam a informação de que um veículo suspeito transitava pela comunidade. Os militares foram até o local indicado e conseguiram identificar o veículo. E no momento que eles iam realizar a abordagem, o motorista acelerou o carro e fugiu. Uma segunda viatura passava pelo local, deu ordem de parada, mas os suspeitos não se importaram, continuaram acelerando o carro e acabaram batendo na lateral da viatura. De acordo com a PM, nesse momento houve troca de tiros. O veículo seguiu por uma rua de difícil acesso e então eles abandonaram o carro e fugiram a pé para uma região de mata. Os militares foram atrás, mas ninguém foi preso. No trajeto, os policiais encontraram uma sacola contendo 68 buchas de maconha, 34 pinos de cocaína e 115 pedras de crack. O material foi levado para a delegacia e o veículo removido para o pátio do Detran, no Lameirão.